Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Mines.car Meus queridos, sejam todos bem-vindos a nossa comunidade E desde já não esqueça de dar aquele like, compartilhar o vídeo nos seus grupos, amigos, ajuda aí galera a divulgar nosso canal E comenta aí o que vocês acham, um vídeo muito bacana hoje Um comparativo do Dodge Dart e do Ford Galaxy, olha só que legal, da Escalão para o 43 Eu ia fazer individual eles, mas eles são, como eu posso falar, eles são diferenciados porque são da Escalão para o 43 e abrem as portas Eu até fiz uma medição com as miniaturas que eu tenho aqui, só que eu tenho um Landau e tenho um Dodge também Galera, é o mesmo tamanho, é só largura que tem um pouquinho de diferença Porque eles não marcam ali, Escalão para o 43 Mas pelo que eu vi é sim, Escalão para o 43, pela comparação das miniaturas que eu tenho aqui E tá bem bacana galera, vamos olhar eles, né, vamos ver esse vídeo aí, que tá muito legal É um belo comparativo aí, pra gente ter uma noção dos carros de época, né, vai ser legal esse vídeo Fiquem com o vídeo, fui! Fiquem com o vídeo, fui! Fiquem com o vídeo, fui! É, rapaziada, como foi dito, essas miniaturas são da escala 1x43 e abrem as portas, olha só que diferente, né? Só que, claro, a do Planeta de Agostinho é melhor, você vê pela qualidade aqui, né? As lanternas, tudo, essa preta até que é bem legalzinha, mas não se compara ainda, ela é um pouco melhor. Bom, este aqui é um Galaxy da década de 70 e o Dojão também da década de 70, qual que eu pego primeiro, hein? Vamos lá, vamos ver o Doj, o Doj. Olha lá, ó. Vamos dar um zoom, colocar um zoom. Olha, galera, tá vendo? As rodas já são bem bacanas, ó. A porta. Ah, rapaziada, abriu as portas, ó. Tá vendo? É bem simplesão por dentro, ó. O do Planeta de Agostinho tem mais requinte. Esse aqui lembra muito a Scala 1x32, né? Eu acho que eu até comentei isso com um inscrito, falando que não tinha miniatura, que não abria a porta da Scala 1x43. Tem sim, ó, uma aqui. Mas eles são bem simples, né, ó. Você vê, né? Falta um refinamento na miniatura, né? Mas é bonita, né? Mas em comparação com a das bancas de jornais, né? Do Baneta de Agostinho. É bem melhor. A diferença do Dojão Vidro aqui, né? É bem melhor. Não sei me explicar. Mas é diferente esse vidro. Do Galaxy, né? O Galaxy já é... Olha lá, já é mais padrão o vidro, ó. O Dojão já é... Curvado. Não é encurvado, né? Mas ele tem uma saliência no vidro, vamos colocar assim, ó. Olha lá. Dodge. Dart. As rodas giram livremente, tá? Ó, esse aqui. Aqui, ó, já não é igual. Neger bem. Quase cair batendo a câmera. Neger bem. Quase cair batendo a câmera. Ó, as palitas, né? Já é... É, como é que eu falo? Embutida no vidro. É falta requinte, né, galera? Abre as portas, mas... Não é uma miniatura, assim, que a gente fala... Uau! Não é? Ela tem o seu certo charme, o seu certo detalhe, mas não se compara, né? Em termos de beleza com a... Que a gente conhece aí. Que é a... A polietrisa de Agostinho. É... Aqui, ó. Esse já é o Galaxy da Ford. Lembra bem, né? O Dodge, o Dodge e o Galaxy, né? São bem parecidos. Só... Claro, as lanternas mudam, mas eu falo... O jeito do carro, né? O estilo, assim... Entrangularzão, né? Aqui tá escrito Ford. Ó, é mesmo... Mesmo... Acho que é da mesma fabricante, né? Aquela falta de kit, nos pequenos detalhes. Ó, abre as portas. Mas é uma miniatura também, viu, galera? Pra se colecionar, tudo. É bem legal. Mas é aquilo que eu falei, né? Ah... Algo todo bem melhor. Falta um refinamento nos acabamentos, né? Nos detalhes da miniatura. Pra deixá-la mais parecida com a realidade. A parte traseira. Ó lá, Ford Galaxy. É a mesma coisa que a outra. Anovação de borracha. Gira as rodas. Galera, se interessou... Elas estão à venda na loja Puro Hobby, tá? Todas as informações da loja aqui, ó. Aqui abaixo do vídeo. Dá uma olhadinha aí. Como você vai conseguir acessar. Lá vai estar todos os dados da loja. O valor delas... Eu acho... Não sei quanto que tá. Mas deve estar em torno aí de 70. Né? Por aí. É de 50 a 100, vamos colocar assim. Porque o Bruno não tava lá na hora. E eu não perguntei o preço das miniaturas. Mas é só entrar em contato, galera. No WhatsApp. Ele responde na hora. Fala que viu no canal Minds.car. Ah, eu vi um Galaxy, um Dodge aí. Dart. Esse carro que cortei três. Que abre as portas. Quanto que tá. Ele vai informar pra vocês o valor. Tudo direitinho. Tá? É mais fácil entrar em contato com eles. Através do WhatsApp. Que vai estar aí abaixo. Na descrição do vídeo. Abraço, galera. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Wooo!